MÚSICA 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 Eita menino, é Teixeira do Rale Eu vou me fazer o Salles, o Edo Rádio Vou dar um abraço aí com o Alisson e o Terlão Os produtos de Lipeda Feroz Eita da Costa Produções, TV da Costa Tem coragem, quando chega o momento de fé, fé Sai do grande amor, não é legal pra qualquer outro Pra gente ter da peste Eu abri mão de tanta coisa por você, só lhe queirei Não deu, nem mais se alguém me perguntar, vou dizer claro que valeu Valeu, cada momento que eu podia te abraçar Cadei de pensar no que eu te vou lembrar Tá guardado tudo no meu pensamento Valeu, desde que me der, vai ser tudo massa Pra missão não vale, porque não me tem trabada Não deu, nem mais se alguém me perguntar, vou dizer claro que valeu Valeu, cada momento que eu podia te abraçar Cadei de pensar no que eu te vou lembrar Tá guardado tudo no meu pensamento Valeu, desde que me der, vai ser tudo massa Tá guardado tudo no meu pensamento Não deu, nem mais se alguém me perguntar, vou dizer claro que valeu Não deu, nem mais se alguém me perguntar, vou dizer claro que valeu Tchau 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 Obrigado.